O Internacional jogou logo mais às 9h30 da noite contra o Flamengo, porém agora na tarde de hoje saiu uma nova informação sobre uma nova possibilidade de escalação do Moura Menezes, que faria mudar em toda sua tendência de escalação, com apenas uma substituição o Inter poderia iniciar a partida com 3 zagueiros, ao invés de iniciar com 2 e colocando cerca de 4 meio-campistas neste jogo. E a partir de agora, no vídeo de hoje, eu vou te explicar os principais detalhes sobre essa nova tendência de escalação que pode ir a campo logo mais contra o Flamengo. Porém, além disso, também eu quero te explicar duas renovações, do Vitão e do Vanderson, porque o presidente Alessandro Barcelos, na noite de ontem, deu uma entrevista para a boa imprensa que estava lá no Rio de Janeiro e falou sobre a situação desses dois atletas. E nesse momento a situação do Vanderson não é tão boa assim como a gente esperava e até já parecia que ele ia permanecer no Internacional. Então, só antes de a gente continuar esse vídeo, foda a vinheta! Boa tarde, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo! E só antes de a gente começar, não esquece de deixar o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez nas pessoas. Ajuda muito no desempenho e na performance do canal também, enquanto deixa o teu gostei. Se tu tá achando que pela primeira vez ou se tu já assiste os vídeos, porém, tu ainda não te escreveu, aproveite e inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo. Além disso, também eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de quatro dias e é para homens de todas as idades. Então, não pera esse tempo e adquira aqui no primeiro link na descrição o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos então abrir com as informações do Internacional no dia de hoje, aqui desta quarta-feira. O Inter que joga logo mais às nove e meia da noite. Inclusive, deixa aqui nos comentários o teu palpite para essa partida, vamos ver aí quem acerta. E eu quero te falar aqui exatamente sobre o Flamengo, né, que vem completo para esse jogo contra o Internacional. Basicamente, o Dorival Júnior vai deixar para poupar os atletas no final de semana, já que eles enfrentam com o Iabá, que teoricamente é um jogo de maneira mais fácil. E agora contra o Internacional eles vão colocar todo o time a que tem à disposição. Ou seja, todos os atletas vão atuar, vai ter o meio campo titular com o João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro Gabigol. A zaga titular também deles com o Rodinei, juntamente no outro lado com o Felipe Ruiz. Na zaga também com o Nel Pereira, Davi Luiz e o goleiro sendo o Santos. Só que o Internacional, né, depois dessa série de socos, ao todo, são seis de socos que o Inter vai ter para essa partida. O Mano pensou numa alteração que pode fazer, que deixaria o Inter um pouco mais defensivo, mas também um Inter um pouco mais seguro na marcação. Porque, para quem não sabe, a primeira tendência de escalação que inclusive eu passei hoje de manhã, que era a tendência de momento, né, contava com o Alan Patrick juntamente ali no meio de campo com o Edenil Silisiero. Atuando ali numa espécie de dois zagueiros, que seria o Inter que vinha atuando nos últimos jogos. Porém, sem o Gabriel, sem o De Penha, que são dois caras marcadores, o Inter ficaria com um poderio de marcação muito pequeno. E o Mano pensou em uma outra coisa. Tiraram o Alan Patrick desse time, colocaram ele novamente no banco de reservas e utilizaram uma escalação com três zagueiros, colocando o Rodrigo Moledo. Assim, o Inter colocaria o Mercado, Moledo e Vitão. Além de ajudar na bola aérea, já que o Flamengo vai ter Pedro e Gabigol, e o Pedro numa fase excelente em vias de ir para a Copa do Mundo, o Inter conseguiria melhorar a bola aérea e também o seu poderio de marcação. A nova tendência de escalação ficaria basicamente o seguinte, com o Kehler no gol, aí uma linha de três zagueiros, com o Mercado, Vitão e Moledo. E aí uma linha de cinco, que seria dois alas, o René sendo o ala esquerdo e o Busto sendo o ala direito. E aí no meio, a gente teria o Lisieiro com camisa cinco, o Eden Nilsson e o Maurício, fechando a nossa linha de cinco. E depois a gente teria dois atacantes na frente, sendo o Pedro Henrique e o Alexandre Alemão, ou seja, uma espécie de um 3-5-2, que é algo que o Mano nunca testou, pelo menos desde o que chegou no Internacional. Foi algo que já foi testado pelo Alexander Medina, porém acabou andando muito certo. Inclusive, no jogo contra o Palmeiras, o Mano colocou uma espécie de um 4-4-2, colocando o Wanderson em alemão. Também não deu certo, agora vai ter uma dupla Bergamota no ataque. Então nesse momento o Inter, nesse 3-5-2, que eu acho que minha gara dá mais, porque o Inter vai ter um poderio de marcação melhor. O Inter já está nítido, que vai para não perder esse jogo, depois dessa série de desfocos que tem, com o Flamengo vindo completinho no estádio Maracanã, com o Maracanã dotado, com mais de 60 mil pessoas, inclusive no horário de transmissão de TV. Ou seja, nesse momento o Inter vai para não perder a partida, e essa é uma escalação melhor do que a anterior, que contava com vários pontos fracos, como o Alan Patrick, que é um jogador com uma deficiência de marcação, com a bola aérea com Pedro e Gabigol, o Inter só com dois zagueiros, certamente iria tomar um gol do Pedro. Então eu acho que essa escalação nova com o 3-5-2, acho que é uma melhor chance do que essa que estava sendo propondo. Lembrando que ainda não está descartado, foi só uma nova informação que surgiu agora tarde, sobre essa nova possibilidade de escalação que pode ser com o 3-5-2. E agora passando para mais informações, eu quero te falar exatamente sobre o que o presidente Alexandre Barcelos falou ontem para os membros que estavam na imprensa no Rio de Janeiro. E o presidente Marcelos falou sobre duas renovações. Todo mundo sabe que o Inter tem que comprar o Vitão e o Wanderson. O Vitão ainda tem contrato até julho de 2023. Já é um caso um pouco mais tranquilo, ainda dá para levar para a próxima temporada. Mas o do Wanderson não. Mas eu quero começar primeiro falando sobre o do Vitão. O Vitão tem uma situação um pouco mais complicada, porque o Vitão ainda não tem um passe fixado de acordo com o João Batista Filho, que é o jornalista. E, neste momento, o Inter teria que negociar com o Shakhtar a sua compra, sem um passe estipulado. E como o Vitão faz um bom campeonato brasileiro, e como o Shakhtar, inclusive o diretor do Shakhtar, disse que em função dessa guerra que acontece, vários clubes estão se aproveitando do Shakhtar para tirar seus jogadores. Ou seja, o Shakhtar está bravo com o Internacional, que, por exemplo, tirou o Vitão, tirou o Alan Patrick, que atletas importantes ali do seu time naquele momento. Então, eles vão fazer um jogo duro para o Vitão voltar lá para o Ucrânia. O Vitão quer permanecer no Internacional, quer ficar no Brasil em função de todo o conflito que acontece entre o Ucrânia e Rússia. Só que, neste momento, vai estar muito caro, porque, além do Vitão ser jovem, esse é um atleta de 22 anos de idade, fazer um excelente campeonato brasileiro, o Inter tenta e pensa vender o Daniel agora no final da temporada, que pode ser o futebol belga, holandês ou turco, ou até minhas parábias sauditas, e pegar esse valor do Daniel e colocar boa parte nele para comprar o Vitão. É a primeira coisa que o Inter está pensando. O Inter vai fazer de tudo para ficar com o Vitão, porque é um atleta que o Inter entende que comprando ele agora é um investimento que o Inter vai poder vender 5, 6 vezes mais caro no futuro. E a ideia do Inter é exatamente essa nesse momento, tá bom? E o outro caso é o Wanderson. E o Wanderson está com um caso um pouco mais estranho. O Wanderson não foi relacionado, faz quatro jogos que o Wanderson não é relacionado, a cláusula de renovação de contrato dele diz que se ele atuar mais dois jogos no Campeonato Brasileiro, o Inter é obrigado a comprar o jogador. De acordo com o Alessandro Barcelos, o Inter diz que pode assinar algumas cláusulas ainda para comprar. Só que o Wanderson nesse momento, ele não está machucado. Ele já tinha sido liberado pelo Departamento Médico do Internacional há cerca de duas semanas atrás. A direção do Inter diz que ele ficou em Porto Alegre para fazer uma nova carga de treinos, mas ele poderia ter sido relacionado. Nesse momento, o Wanderson não foi relacionado porque o negócio entre o Inter e o Wanderson esfriou. Porque se o Wanderson jogar mais dois jogos, o Inter é obrigado a comprar o jogador. Todo mundo sabe que o Inter precisa desembolsar cerca de 4 milhões de euros para comprar o atleta junto ao Carasal da Rússia. E esse é um valor muito caro para um jogador de 29 anos de idade que ganha 900 mil por mês. Além disso, o Wanderson vem com essa série de lesões que vem atrapalhando ele bastante. Ou seja, já ficou fora de jogos no Internacional e já mais de 10 jogos. Ou seja, a direção está pensando se irá permanecer ou não. De acordo com o presidente da eleição, Barcelos, que deu entrevista ontem, a direção ia fazer de tudo para permanecer com o jogador e está em vias de uma renovação de contrato. Mas até o momento, em relação ao que já se esperava, que a direção falava que ia renovar o seu contrato até final de setembro, a negociação deu uma esfriada e nesse momento já não se sabe se o Wanderson vai ficar para a temporada de 2023. Tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero ter gostado. Tomara que a gente ganhe logo mais às 9h30 da noite. Vou conferir o que eu assisti por aqui. Espero ter gostado. Grande abraço para vocês. Valeu. Falou e fui.